Com uma bela página de um homem muito rico que experimentava viúves e pai de um filho único que foi convidado para a guerra. Como mecanismo de fuga, desde a morte da esposa, além dos compromissos profundos com o filho, ele resolveu dedicar-se à aquisição de artes, quadros, dos melhores artistas e transformou a sua casa palaciana em um verdadeiro museu, invejado por grandes colecionadores. Mas a guerra, que é esse monstro e ante de mil falsas, devorador, terrível, se foi a vida de seu filho. E ele soube que o seu filho morreu em um gesto de doação, salvando a vida de um companheiro. Mas apesar de ser um gesto de alta relevância, isso não foi suficiente para consolá-lo e para dar a esperança de que seu filho voltaria. Terminou a guerra. Meses depois, um jovem apresentou seu mordomo, pedindo licença para falar com o grande senhor. E como o grande senhor não recebia praticamente a ninguém, enclausurado no seu sofrimento e na contemplação das suas obras de arte, o mordomo falou que era impossível, ainda mais, sem haver assinalado uma hora para aquele encontro. O jovem disse, mas eu estive na guerra com o filho dele e gostaria de falar sobre os últimos momentos daquele grande amigo do meu coração. O mordomo estremeceu e correu ao amo e disse, é um veterano que viveu os últimos momentos ao lado do seu filho. O senhor renovou-se, desceu do piso privado dos seus aposentos ao imenso hall e recebeu um estranho que trazia um volume muito bem embrulhado sobre o braço. E o jovem disse, o dever de gratidão traz-me até o senhor. Porque o seu filho morreu, salvando-me a vida. Ele se interpôs entre mim e uma granada, que teve a vida despedaçada para poupar a minha. Eu nunca me esquecerei do seu gesto. E gostaria de demonstrar a minha gratidão através desta pintura que eu fiz, do último momento do seu filho. Entregou-lhe o quadro que o homem nervosamente abriu e percebeu a pintura. O olhar expressivo do jovem, do da sua, por outra vida, no salto que ele realizou. Não era uma pintura acadêmica. Era a pintura de um principiante. E então o rapaz disse, por favor, eu sei que não tem beleza. Eu não sou pintor. Mas eu acreditei que o senhor gostaria muito de ter uma lembrança do último instante de vida do seu filho. O homem comoveu-se e ofereceu-lhe uma grande importância. Ele disse, eu não quero nada. Sou eu quem deve. Foi a minha vida pela dele e ele perdeu-a para que eu vivesse. Muito obrigado. E desapareceu. Nem sequer deixou o nome. O homem colocou entre as telas mais caras da sua coleção, aquela do seu filho, que era uma tela modesta. E menos de um mês, desencarnou de saudades. O leilão foi da Crispy, a grande casa de leilão de Londres, que tem filiais em poucas cidades do mundo. E quando o leilão apresentou, estava ali, o que havia de melhor, corretores, de pessoas riquíssimas, que dariam lances pelo telefone, para manter o anonimato. O leilão ergue a tela e diz, primeiro lance. Ninguém deu importância. Era quase horrorosa. Por favor, o leilão de Londres, dez reais. E ele existiu. Dez reais. E alguém gritou, essa coisa não nos interessa. Nós é que estamos pelos picassos, pelos robantes, pelos... Isso não interessa, por favor, passe as telas. Não posso. Quem dá um lance? Uma voz humilde lá no meio, quase maldita, diz, vinte reais. Todos olharam. Era o jardineiro. O velho jardineiro da mansão. Levantou-se, acabrunhado, e disse, eu gostaria de ficar com a tela, mas só tenho vinte reais. Então, o leilão bateu o martelo, tome-a. Está encerrado o leilão. Mas como? Ainda nem começou. Bem, é que no testamento, que eu só poderia ler agora, está escrito que, aquele que comprasse, aquela tela ficaria com todas as outras graças. Então, ele é dono de todo o patrimônio, em homenagem ao artista anônimo, que pintou o último instante do seu filho. Em nossa vida, há telas de alto preço, mas somente uma que tem valor, aquela que expressa o amor, pelo qual um homem singular de Nazaré, deu a sua pela nossa vida, para perpetuar a arte da denegação.